Largas dezenas de pessoas manifestaram-se hoje em Lisboa numa ação promovida pela CGTP para exigir igualdade salarial no Dia Internacional da Mulher. A igualdade implica não só receber o mesmo pelas mesmas funções desempenhadas por homens, mas também a mesma carga horária dentro e fora do trabalho. Sinto isso na pele até através da avaliação de desempenho. Nós temos uma avaliação que é o CIDAP, que discrimina muito a mulher trabalhadora por causa da licença de maternidade e das ausências por licença de acompanhamento aos filhos. E sentimos isso na pele diariamente. Hoje de manhã fizemos uma denúncia pública de uma colega nossa que não lhe deram o horário flexível nem o horário de aleitamento. A colega tem que fazer horas noturnas porque a empresa não respeita esse direito dela poder amamentar o filho durante a noite e acompanhá-lo no horário de aleitamento. Por isso estou cá por ela também. A CGTP alerta que as discrepâncias a nível salarial, de cargo horário ou de respeito por direitos laborais não só são ainda a prática comum, como têm vindo a aumentar. Não só há uma grande diferença, como essa diferença se acentuou nestes últimos tempos. Porque a degradação das condições de vida e de trabalho no nosso país, o que têm feito é aumentar as desigualdades. As mulheres são em maior número no desemprego, são em maior número nas que têm os salários mais baixos, são em maior número nos vínculos precários e são as mais afetadas porque recai muito sobre as mulheres também a vida familiar, a vida doméstica, as tarefas domésticas, são as mais afetadas também pela desregulação dos horários de trabalho e por horários longos e desregulados que não permitem conciliar a vida familiar pessoal com a vida profissional. A manifestação pela igualdade que ocorre no Dia Internacional da Mulher insere-se na Semana da Igualdade, promovida pela CGTP há já 10 anos.